É o canal! Eu não sei como gerou isso, porque meu pai era de Vernal, né? Aí, como a linguagem arcaíquica é antiga, a turma então chamava o nome mais fácil de dizer e colocava. Além do nome, vinha um nome esquisito, depois que a ver, isso não tinha nada a ver, nascia um nome diferente. Brai do Vernal. Brai do Vernal. Brai do Vernal. Falou no Brai do Vernal em Taubaté, Natividade, Ubatuba, qualquer um sabe qual é o Brai do Vernal. É um prazer da gente estar por aqui, recebendo pessoas que vêm de fora, querendo que as pessoas que vêm aqui também sejam bem-vindos, sem problemas. Então, não tenho vontade de sair. Tenho vontade de ver mais alguém que esteja prendido fora e ver também a vida gostosa da roça, né? E assim você faz o quê? O que eu faço é isso aí. Estou plantando, colhendo, cria alguns peixinhos aqui para a gente comer, que tem uns prontos próximos aqui também. E não sai por lado nenhum, não tem estudo, né? Os máticos ali tem, né? Conheço a Serra da Maranduba, Serra de Ubatuba, daqui até o Palmitau lá em cima, que vai por lado de Cunha. O que é isso aí? 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 Ah, eu que eu sou ecologista, que eu faço trilha mesmo, não faz muito tempo, faz mais de dez anos, mas que eu sou ecologista assim, conhecendo máticos, já desde que nasci. Mas que eu estou me profissionando mais, aprendendo o melhor como andar no mato, faz uns vinte anos. Foi intermédio do Vicente de Itabaté. Você conhece os outros filhos no mato? Faz todos não, mas muitos a gente conhece, como fruta, remédio. É, conheço. Até, inclusive, eu conheço no mato uma coisa que o povo aviabusa, que a viaduta se pede fácil no mato, não se pula chamado cabelo de caipora. Que ele dá onde tem o mato seco, encadecer, dá um fiozinho pendurado com uma clima de cavalo, e ali se você chegar e esbarrar nele, daqui a pouco o mato atrai você. Aí você fica assustado, fica com medo, você vai pra aqui, você encontra espinho, você vai pra cá, você encontra a ladeira, e ali você fica se batendo. Talvez você dorme num pedaço de mato e não dá uns doze mil metros quadrados, talvez você dorme ali dentro. Não consegue. Chama cabelo de caipora. É. Ele é um esposinho pretinho, bem fininho, mas precisa do cabelo mesmo, que nem o cabelo do cavalo, sabe? Então ele dá de penduradinho. Se você esbarrar nele ali, porque daqui a pouco você começa a assustar, já não sabe se a trilha é por aqui, se é por ali. Então a gente que faz trilha tem que ter muito cuidado com isso em mato, pra muita trilha nova, onde tá entrando com alguém, não deixar sair fora da trilha pra onde a gente tá indo. Porque pode sumir, desaparecer por ali e a gente não encontrar mais ele. Ué, não é tão fácil de achar, mas que a gente acha, acha. Com o tempo quente, e o lugar que a gente já tem por certeza onde tem, aqui tem um sítio pra baixo aqui, eu não sei se agora não há limpar o lugar, lá tinha uns aquareiros. Até eu fui levar uns colegas pra ver, um que abusava muito e no fim ele ficou mal lá depois. Porque esse é o mato que ele não sei o que que tem nele. Porque ele atrai a gente. Ele consegue deixar a gente desnorteado. E daí a pessoa começa a ver coisas, ver cobras, ver um negócio, ver o outro, começa a correr pra lá pra cá no meio do mato, acha espírito, fica assustado. Pra gente que faz trilha em mato, tem que ter muito cuidado sobre isso, não deixar sair da trilha. É uma caminhada assim, enquanto vem aqui na cidade de Ubatuque, passa cavalo, passa tudo, tudo bem. Agora quando tem uma trilha só arroçada de facão, que é o perigo. Sai uma trilha assim, que não é feita de enxadão, não passa cavalo não, só passa pessoa. Vou sair da trilha, entrar no mato, tem que saber. Carguei vai, entra e daí sai fora e acaba se perdendo. No meio do mato, o que mais você tem? Do mato aqui, da história do mato aqui, a gente tem... A história de ver coisas assim, diferentes, até hoje eu não vi. Assim, no meio do mato. Se tiver algum ruído no mato, que é tudo que é assombração, a gente vai ver. Mas vem não, vem madeira, sabe? Se a madeira estiver cruzada, conforme o jeito que ela estiver, e o vento bater, ela consegue arrepicar um som de um animal, um bicho qualquer. Às vezes você pensa com a onça, pensa com assombração, tem um arquiteto que está chorando, às vezes chamando, e você vai ver, não é. Tendinho é que estava lá no parque, e aconteceu um negócio assim. E correu tudo, o guarda, eu fui junto com eles, atrás de procurar, pensando que era um palmiteiro, e não era, não. Que conforme a vaca, de três entradas de gruta assim, e tem uma coisa no meio, ela teve a adoção, e você sai, o som está aqui, e você sai para o lado contrário. E parou, parou de fazer os cuscuzes, pararam. O camarão sabe, foi despescado do escorvo, com o cristalambaricino. Também a gente pesca ele, limpa ele, depois põe a farinha e mistura ele no meio. Passa nos três folhas de caitê, ele bem temperadinho, fino, meio da cinza, cobre e deixa assalir. É, fica muito bom. O problema do cuscuz parou. Tem o arroz que a gente colhe, virta, que não tem plantado, que é o arroz sequeiro, que chama. Enquanto ele madura, que está amarelinho no cacho, a gente vai e tira e leva no cacho e seca, cabe secar. Aí vai para o pilão e descasca, para a gente fazer, que é o melhor arroz que tem. Ele não precisa nem tempero depois, não precisa fazer nada não. Só o cheiro dele depois já, ele fica muito gostoso. Falando com uma dalinha gorda, com um pato, por que uma coisa assim, ele é muito gostoso. Fazer com um costelinho. E são as comidas aqui da roça. E também as farinhas de monjolo, que estão quase acabando. Esse peito no monjolo. Muita comida daqui está, está indo embora assim, o povo não está mais dando valor para isso. Então, porque, a ver, eu preciso usar o telefone no sertão, eu não uso. Eu não uso o telefone lá, enquanto liga para mim, às vezes não dá um recado. Por causa que eu sou ecologista, então, brilho por causa do rio aí, porque eu quero que esse rio ali é muito bonito. O rio Claro, o Paraíbuna aí é um rio que, por enquanto, nós temos preservando ele, brigando por causa dele. Ele não quer que esse rio se acabe, porque o rio é uma veia, ele é um sangue que corre ali, que serve para muito, né? Mas o pessoal tem rio, eles não entendem. Eu falo do rio, sabe? Muitos ainda têm desidratado. A água, o que ela pega, ela leva, ela destrói. A água não destrói. Ela leva, mas só que ela vai levar, acabando destruindo o próprio ser humano, o bicho, alguma coisa, né? Ela morrendo e matando alguém. Então, isso tem rio. Eu vou explicar para eles, porque eu não estudei, eles acham que a gente é tonto sobre isso. Mas não, a gente vê pela natureza, a gente compreende muitas coisas. Então, isso tem rio. Quando a gente vê telefonema lá dentro, já é para o braile, para o braile lá, então, parou. Dei ficar também. E eu vou lá ligar, para ver para alguém lá no sertão. Eu estou assim, tem alguém me vigiando. Para isso, eu não estou falando o nome de alguém. Eu estou usando uma roçada, uma sujeira no rio, para ver uma coisa que acontece. Porque morreu bastante peixe ali, foi uma fábrica ali dele tomando um peixe. Aqui, de frente, abaixo da passarela, um pouquinho ali. Aí eu chamei o pessoal, vocês querem ver aí? Eu estou meio xingando o vagabundo, me xingaram para caramba. Até o virador me xingou. Aí eu falo aquele farinha de mandioca. Então, aquele caldo que sai dali, que escorre, ele mata o peixe. Cai na água, o peixe pega. Ele cria um negócio assim, parece um fungo, um coitadinho, uma mancha. Ele vai embaixo no fundo e volta para cima. Aquilo ali vai matando devagarzinho. Depois ele encosta no caquinho, ó. Mata muito. E aí ficar bravo, cai em torno disso, desse sistema para cá. E se marcaram, eu. Eu dei uns telefones e ficam réis. Mas eu falei para eles, não é um malgado quanto a vocês. Eu quero ajudar que esse rio seja um rio limpo para os teus filhos, para os teus netos. Porque eu fui nascido e criado aqui. Nadei nesse rio. Pesquei nele. E bebi dessa água. Agora, depois, um dia, alguém dos meus amigos não poder usar a mesma água é ruim. Porque não queremos que nem o Tietê. Eu conheço onde nasceu o Tietê lá, como é lindo. Mas depois veio lá para baixo, naquela situação triste. Eu fui lá. Veio o Tietê. Aquele ali de Santa Branca ali para ir lá pertinho. A gente foi depois ver lá embaixo. Então, a gente não quer que isso aqui aconteça, que seja o nosso aqui. Quando a gente tem uma matra, que beleza esse rio aí dentro. Depois de uma, duas, morrer esse rio. Já o Paredona aqui já vem com bastante coisa harmonia aqui dentro. Vence o outro caminho junto, é uma juliação, né? É, eu continuo brigando com a do rio. Agora, então, alguns já estão entendendo. Até eu fiz um rapaz que foi contra eu. Agora, esse dia que está dando na aula da escola família, eu vi ele já orientando as crianças. Então, eu fiquei muito contente com aquilo. Eu peguei e marquei a data com um papelzinho de dentro. Deixei para passar por um incêndio. Então, a gente já devagarinho teve ninguém já tentando entrar no conhecimento. Eu vou melhorar mesmo. Principalmente que nem eu falei para vocês que estão estudando melhor que a gente. A gente não estudou para nada. Eu, Mauro, sei escrever um pouquinho. Sei ler um pouco. Eu tenho conhecimento conversando. Eu converso muito, sabe? É assim que eu vou colocar aqui. Tá. Um alagô bem escabeceiro. Aqui tem as grutas de descida que vai descer e que vai transmitir as minas. Aqui, esse centro aqui, é onde tem que ficar os 50 por 50. Porque não deve destruir os pedaços. Nada passar aqui. Não tirar. Se está tirado, coloca as árvores de volta e não deixa nada passar. E ela vai destruir a água aqui. A água está nascendo aqui. Aqui esse morro tem de 300 a 400 metros. Ela já gerou aqui no centro e ela está aqui com esse canal aqui distribuindo. Esse morro representa uma vaca em pé. Ela que está distribuindo as árvores. Se ela destrói aqui, a água vai nascer embaixo de amarronzado, vermelho e cheirando mal. A gente matou ela aqui no morro. Não adiantou nada de limpar aqui, plantar bananeiro, embasar e vim aqui, tudo aqui. Você me matou ela aqui em cima. É aqui que está o problema dela. Aqui sim, está certo de limpar bonitinho para os carnais, sim. Mas ela aqui está distribuindo. O problema central está aqui em cima. Que não devemos estender as cabeceiras. Que é a centro do morro. Tem que ter um morro ali, olha. A gente vê lá. Lá tem uma linha que desce ali. E tem duas que desce lá. Se não for lá destruir aquela máscara, já está destruída. Ela pode deixar crescer de novo. Então nós deixamos lá e sempre a gente vai lá dentro. E teve um tempo que não parou mais a água lá dentro da lagoa. Já começou a diminuir a água aqui e diminuiu para o outro homem de lá. Aí vem um monte de vírus de terra. O larano vai passar aqui no meio. Para lá o cara pisa a lagoa dele com o boi e com o trator. Ele vai diminuir a minha água para cá e eu até acabar dele para lá. Então a gente tem que reunir junto e aquele pedaço ser cercado. Porque ali que está o problema da água. Ela não pode. Ali é a caixa dela ali. Ali ela vai parar. Ela vai descer aos pouquinhos lá embaixo e ela vai movimentar as minhas. Limpinha e carinha. Depois de limpar ela, ela vai empossar a água. Aí eu falei para ele, olha, a plantação de calipre eu não sou contra. Só que não deve plantar eucalipre onde está a lagoa e nem a par muito com a água. Ele muda o gosto da água. Ele não pega a água tudo para currar. Porque o eucalipre tem problema assim com a raiz dele. Tem que ir aqui nas pontas das raízes. Então ele muda com a flor e a raiz, ele muda o gosto da água. Mas ele não acaba cá. Agora se plantar nas lagoas, a água que sair de lá para baixo não sai boa. Por causa do cheiro dele, ele passa na água. Então onde tem lagoa assim, cabeceira, é bom deixar ali. Porque onde nós trabalhamos na firma, nós limpávamos 50 para 50 com a distribuição da água. Mas para as cabeceiras, que é o lugar bonito, as bachadas lá em Santa Brana fazendo com a raquinha. Encontra as bachadas bonitas, a maca por cima, que encheu tudo de lugar ali. E muitas minas d'água, a gente tinha um riozinho ruim lá dentro. Mas enfim, o problema está ali sim. O problema está na cabeceira, na lagoa. Como é que o jato lagou, sabe aquele poço que fica em cima no maca? Ele ali, ele é a manha da menina ali que está. Porque aqui embaixo ela está distribuindo. Ela gerou lá. Agora eu cuido aqui, descuido lá, então é uma tela lá. Aqui não adianta nada. Aqui vai ficar bonitinho só e mais uma tela lá na frente. É lá que eu já faço. Tem. Tem brigando com uma coisa e outra errada, esquecendo o necessário das águas. O problema das nossas águas, que está acabando e faltando chuva, que estão descobrindo as lagoas. Que é das lagoas que, quando está chovendo, essas cabeceirinhas de maca que tem em lagoas geram uma fumacinha. Dão nada, daqui a pouco não é gerar aquela fumaça e subir. E a fumaça e subir. Agora se não é limpa, a lagoa não tem mais aquela fumaça para subir para cima, para poder gerar essas nuvens e a chuva. Ela é gerada dali. Pode ver que nas matas, nas serras, assim, como a serra é limpa, daqui a pouco a gente vê a serra tampando de fumaça, mas quem está mudando o tempo, vai chover. Então, porque tem mata, tirou a mata e já não gera aquela fumaça. E se gera fumaça, mas a fumaça é fraquinha, ela gera baixinha e não sobe. Ela não tem força. Porque a força sai dali para jogar ela para cima. Eu falo, pessoal, vem quando alguém chama de maluco, acho que souberto porque não estudei nada, mas a gente presta bem atenção porque tem muita coisa que vem na mente da gente e a gente acompanha olhando, andando. Prestando atenção, vem dormindo no mato, vindo de manhã cedo, prestando bem atenção de manhã cedo, como é que é o cara do dia, qual o movimento do dia, com o vento se vai para chover, qual é o movimento do mato com a fumaça que vai gerar chuva contra as cachoeiras. Então, a gente presta muita atenção em muita coisa, não porque a gente é estudado, a gente tem uma coisa da natureza, não porque a gente presta muita atenção. E o que mais eu tenho medo é a destruição das águas, e de que as pessoas que estudam sobre isso prestar mais atenção. Porque, às vezes, uma pessoa que rostou uma perda de água, mas esquece que ele rostou uma cabeceira onde está a fonte lá em cima. Ele rostou tudo lá, daí ele vai lá e pode destruir. E é lá que está o problema. Então, tem muita coisa ainda, o que é que os estudos, as pessoas que estão nos envolvendo, presta atenção nisso e chega até lá com as pessoas, com as crianças que estão estudando, pelo problema das raças. E é isso que eu quero, que hoje já tem cinquenta e poucos anos, que no tempo a gente vai embora. Então, eu achei muito importante que isso estive gravado, que isso passa para quem não está lá, quando eu perdi. São que os estudos que chamam, né? Na universidade. Que aprendem isso, estudem melhor isso, as águas. Porque se for destruindo os morros, matando as águas, há pouco tempo vão ficar sem água. E as águas que correr dali vão correr sujos, vermelhados, que nem teve o rio Uno. Um rio lá de Santa Blanca, que eu conheço lá. E mais rio aí morou. Ou Paratinga. Porque para olhar a região de Taubaté, que esses pedaços não tem cabeceirada mais. Destruir tudo. Fazer que as águas que estão batendo tudo vermelhado. Pode ir lá dentro. Porque ela não está vermelha até uma cor escura. Uma cor que não é a cor dela. E porque eles estão acabando com as cabeceiras. Estão preservando uma parte embaixo na mina e matando as cabeceiras. E as águas não estão de cor. Então, precisava que a pessoa do meio ambiente, mais alguém, prestar atenção sobre isso. Estudasse melhor isso. O que a gente está vendo é a diminuição das águas. Eu acompanho aqui, na nossa região. Não só aqui. Já mexi um pedaço por aqui, por dentro. Estou trabalhando e reparando isso. É o que eu tenho a dizer sobre as águas. São isso. Um capim braqueado. É praga. É dos piores, dos mais ruins. Porque ele não deixa entrar água na terra. Não deixa nem. Ele cria uma camada. Primeiro, segundo, terceiro. Depois, a chuva passa por cima. Pode chover quanto quiser. Vai lá. Não tem mais que dois centímetros que a água molhou. A água está sequinha. Ele é igual ao calife. Ele é pior do calife. Além da doença no gado, ele não deixa entrar água na terra. É. Ele destrói a terra. Ele fecha as lagoas, não deixa entrar água na lagoa. Ali, ele não dá filtração mais de nada. Onde tem ela, não dá filtração. Não consegue. Se praga existir pior do que a braqueária, eu não quero conhecer outro. O pior do que é. Eu acho que não tem sobre a água. O tapete que ela forma na terra. Que nem a liga. Vamos plantar o palife ali. Eu tô falando com o professor, que é eu que plantou a liga. Então, nós fomos andando. Porque na terra lá, não entra mais água. Era o morro ouro que a gente trabalhava lá. Plantaram a braqueária. Então, nós fomos com a boca. Tinha chovido. Mas não tinha um enxadão. Mais ou menos um centímetro assim, eu tava molhado. Eu traguei pra baixo, já tava seco. Não tinha água. E a raiz, né? Pesteado embaixo. Ela consegue entrar a raiz na terra. Se até forhar, ela consegue até 30 centímetros. E 30, 40 centímetros, ela vai. Agora, sempre um homem que mexe. Eu acho que é um candidato. Eu respondo sempre isso. Eu vejo o povo brisando muito com as socialistas. E falando assim, e a braqueária, o que ninguém liga? O que ninguém liga? O que ninguém liga? O que é uma braqueária? Ué, todo mundo liga, vão indo. Eu, o tempo passado, falo uma coisa. Que a gente acha que mais é um problema político, uma coisa. Porque a braqueária traz um problema diferente. Porque ela ajuda a afastar o lado, e a montanha do outro lado do governo. E o calipto não tem esse lado do governo. Não tem remédio, vacina, não tem muito. Ele nasce, cresce e morre com o dono. E, além de tudo, ele morre porque estivesse seco, pelado ali, daqui uns tempos sérios. Porque aqui tem um paliqueiro de um rapaz aqui, que não prestaram. Mas roçar o pásco pra ele nunca prestaram. E hoje a terra ficou boa. Uma mina d'água ali melhorou, porque nunca é o público. O calipto tá ali, beleza ali dentro. O calipto tá com mais de 15 anos. Porque a terra não prestava nem pro capim mais. E não foi branqueária também. Era capim do rio. Então, quando prestou a terra mais, o italiano, a terra tá molinha, tá bonitinha. E o calipto não é o que a gente fala tanto. Pô, não é. Porque o calipto é de 17 anos. Parei depois que não parei de povo santo. era. Olha aqui o lanço para as perguntas. Viu? Viu, pelo amor? Pedi muitas vezes... Podia ter que relacionar à reserva, não. Mas é bem baixinho se você tava, eu não vim nem ver a carácio afrontar, não. E agora você não voltou? Não, nunca vi. Agora, quando viu quanto vi e tem testemunho que já viram comigo, então... Agora o lobisomeiro queria encontrar ele também. Agora, ali só tem outro lá. O lobisomeiro... Mas o lobisomeiro não queria lhe ver pra ver, né. Batendo, a água cor que está, ela tem que ser bem mais dista ali, o gado está passando aqui. Aí a água aqui dentro, tem que ter água. É esse que é o harmonizamento das minas, o problema da mina d'água é aqui que é o central, da onde está tendo o problema. O que tem que fazer? Aqui tem que vedar, assim de jeito que as matas, aqui não deixar que o gado passe. Deixar de jeito que está aqui, que nem o jauro já deixou, mas quando ainda está errado, está tudo um pouquinho de caminho. Aqui está. Espera para o gado não gravar, para ela estar mudando. Vá! Aqui é a contaminação aqui, vai rodando lá dentro, o sol bate isso aí, esse fermento esquenta ela, mas não dá como fosse a mata só com a sombra. Ela tem que ser preservada com a sombra, sem o sol. Porque o sol não pode bater no gado de cima. Porque o sol não tem que estar lá dentro. Ele também vai para o canal da mina, que aqui embaixo, é onde está o problema. Daqui de cima, ela está tendo contato lá embaixo, então ela vai despegar. Vai sair mais da ponteira. Ela tem 200 metros também. E aqui atrás tem uma outra também, na mesma distância. Mas a daqui já está terminando, está acabando a mina da fregueriza. Ela está mais segura, ela está aqui na frente ainda. E aí o problema é ir. 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 Porque a distribuição é não embaixo onde ela está saindo, a nascente é formada aqui. Aqui que está o posto parado, o colo d'água, que vai dar a diretório embaixo, o suor, que vai distribuir. Essa é a minha usa para andar no mato, mas a gente vai queimando. Essa aqui, a cinza dela serve para queimar. Ela sem deixar ela queimando devagar, ela vai queimando. Aí depois a cinza dela, a gente foi para salvar um peixe, uma carne. Aquele sal bem forte que faz do abaté. Mas fica quase igual ao sal. O abaté é muito gostoso. Essa aqui vem conhecido por erva de anta. Erva de anta. Então, o líquido nela, a gente põe... É... Essa aqui é... É... Licurana. Licurana. Então, a gente põe dentro, a gente corta essa empadadinha ali e põe um negócio só para... Então, ela vai pingar a mão. É... 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 Essa aqui, ó... Essa aqui é para a arca, né? Vamos fazer mãozosa. Tem muito que fazer mãozosa. É uma madeira que não bate. É uma madeira muito boa. É... Esse aqui, ó... Eu reconheço ele por cipau da boca. E tem dois nomes. Cipau da boca e o cipau vermelho. Então, a gente corta na raiz dele e põe um vidrinho assim ali dentro e deixa a... 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 A gota de cair dentro. Para passar por ter que machucar aqui o sangue no olho, aquilo vai... Ele... 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 Esse aqui é o Aletino. A gente tem hierota... Ele que... Está fino porque está novo, né? Então dentro desse caxto aqui, a gente come esse aqui de dentro, aqui, ó... Esse aqui entrar no mato... Conforme alguma coisa... E um bolo, é teio de comida. Tudo assim, ó... A gente... Ele que fica com raciçada aqui. Esse aqui, para comer. Vou respirar assim. E melhorar... Ele molinho. Então quando é bem rissosa mais grossa, você dá um calo mais grosso. Tentando com fome, a gente come o que tem dentro. Descaspa e tira isso aqui dentro também. Assim que vira menos. Azedinho. Aqui, pra frente, lá bem longe, tem uns grandão rissosos. Agora só vou mostrar pra vocês, isso aqui é uma mandioca. Você tem que cortar aqui embaixo nele, pra não cortar muito fundo, pra não sair outra brota. Se cortar ele vier, ele não brota. Agora você descer do dado aqui, ele brota. A gente tira a capa de cima, por dentro, ele é uma mandioca. Tanto você vai fazer doce, fazer farinha. E a fruta dele é meio de março, por enquanto não tá com fruta. Deixa eu olhar pra outra perna. É meio de março pra não tá com fruta. É meio de março, abril, que é na época da goiaba. Na época ali, ele tá maduro. Fala que a folha. É, a folha é igualzinha da mandioca, e ela tá na mandioca todo dentro. Agora pra quem não conhece, eu não tenho habilidade. Agora pra quem conhece, a gente tem que se limpar. Descervo. É por isso que eu gosto da roça. E na roça, a gente tem que ter coisa que a gente conhece no março. A gente tem tanta comida a gente tirar. A gente não quer destruição da gente pra comer. Mas tem tanta terra destruindo, já com graquilha e tanta coisa. Quem preservou o mato, ainda tem comida no mato. É, esse aqui é remédio do coração. Pressão alta, muito avançada. Então, isso aqui a gente tira, a gente ferve ele. E se caso não tiver, a gente vê no mato. É o que basta a gente tirar. A gente tira, e ele masca. Depressa. Pode estar quase desmanhando a pessoa. Rapidinho ele normaliza. Olha como ele é. Ele é bem molinho, e é rapidinho. Muito louco. Esse aqui, esse aqui é salsa parrilha. Esse matinho aqui, é salsa parrilha. Tem duas qualidades. Esse aqui dá uma florzinha roxa. Tem no outro, no meio do pasto, que dá uma florzinha assim vermelha. A florzinha é igual e a raiz é igual. Só a flor de uma que é roxa e a outra é vermelha. Ali no pasto tem deslizamento. Aí no pasto, ele dá uma caixinha assim semelhinho. Um abacaxinhozinho. O que é? A gente pega a florzinha. É erva de lanceta. Que é o caipinho da gente. Que pode ter outro nome, né? Científico, mas que eu conheço aqui. É erva de lanceta. Então quando começa aquele tumor, que já aquele biquinho não quer estourar, a gente esquenta ela um pouquinho e cola em cima assim. Aí quando vai puxar aqui, o tumor escoar. E aí E aí E aí E aí É Eu queria lembrar o nome do sujeito ali. Que matou esse povo. Ele pegou um leitor e deu com o São João, né? E esse leitor entrou pra dentro pra bagunha de casa. Ele pegou e matou. Ele pichou na barroa pra embaixo e mandou ela pros inferno. Aí disse que fosse um caso que sempre aqui no meio, parece uma porta, umas horas da noite, com sete leitãozinhos atrás da. Os porquinhos, tudo esquisito, madrinho. Até nisso, uma vez eu tava vindo na semana santa. Eu fui buscar a abelha. Eu criava a abelha, agora eu não criava mais a abelha. Até daqui sertão lá. Já vindo eu e mais dois amigos passando ali. Tem uma lagoa ali. Já tá passando na idóia. Na estrega dele. Eu com a caixa nas costas. Tão fechando. Vai a minha calça desipou pra baixo. Pula dentro aqui. Quando pulou de cima, bate e me dava uma perna pra outra. Eu acabei nas costas. Eu dei um berro pra eles, de ajudar eu. Ele foi trocar um grafão aqui pegado. Eu correi lá no meio do mar. Eu joguei a caixa abelha. Onde tá aquela vaca vermelha lá? No meio lá. Esparram as abelhas e tudo. Vou tirar uma pereré que entrar dentro da minha calça. E eu pensei que era uma cobra que ia entrar dentro do ruzinho da calça. Mas foi o tanto de pulo que eu dei. Não disse um braço nenhum. Eu pensei que era uma cobra. Uma cobra dentro da calça. A gente ficou com metalzinho aqui. Esse aqui já dá mais alto. Tem que ser um efeito daqui. Tem que ser um efeito aqui. Antes a gente. Tem que ser um efeito. Até que é pra ficar ali. Tem que ser um efeito. Tem que ser um efeito aqui. Então, esse aqui que é o exemplo que a gente tem que passar para a pessoa que a gente tiver no salário, que é a nossa caminheta, assim, não meter trator em cima, não deixar o gado, é aqui que é o certo. A terra fica seca, cai, até ela moer a terra, ela sumiu a água, não dá mais pra ajudar a gerar o suor da gavinha que está no salário. É sobre isso, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí 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 Eu estou aqui há 21 anos e naquela época não havia essa mata, essa mata havia talvez 5% do que existe hoje. Dá para calcular mais ou menos uns 20 alqueires mais ou menos de mata, que não, que tem atualmente. Tinha no máximo meio alqueire de mata, acho que nem isso. Mina d'água, praticamente nenhuma. Nós pegávamos água do vizinho através de uma mangueira. Nós temos ainda uma mangueira enterrada lá, porque depois deixamos aquela mina, porque as águas começaram a aparecer por aqui. Então deixamos crescer a mata e as águas voltaram para cá. Mata o cálculo em torno de 20 alqueires mais ou menos. De mina d'água nós temos umas 10 minas. Tem uma mina lá em cima que ela abastece um lago inteiro. Ela vem para cá. E esta água aqui, por exemplo, vem do fundo da terra e ela se junta com a outra ali e vão para as casas. Por declive, tem água em cima. Este trabalho aqui é a razão da nossa vida, praticamente. Porque se não fosse esta mata e estas águas, a gente não teria valor para as vizinhas. O valor está justamente aqui, nesta mata e nesta água. E água puríssima. Pode ver que água que corre direto, dia e noite, não tem uma sugerida. Água leve, ela bate no estômago e a gente não sente nada. Então é um lugar maravilhoso aqui. Vai ser tático. A área da fazenda inteira são 40 alqueires. De mata, praticamente 15 a 20 alqueires mais ou menos. E aí, plantar alguns pés de café lá para apresentar, para apresentar a época. e tranquila se torna, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o canal.